A mecha branca na franjinha e as manchinhas pelo corpo já era um charme há muito tempo. Um diferencial que destacava a Giovana das outras crianças. Era muito difícil porque eu nunca era muito bem aceita no meio da escola. As pessoas sempre falavam, nossa, ela é muito diferente, ela tem manchinha, né? Às vezes as crianças falavam que ia até pegar, mas foi crescendo e fui parando. Giovana nasceu com piebaldismo ou albinismo parcial, como é mais conhecido. Ela faz questão de dizer que não é uma doença. Eu falo que não é doença porque não pode passar, né? E eu falo que eu tenho piebaldismo ou falta de melanina, que é falta de cor, né? E que, tipo, é só falta de cor mesmo. É como se eu fosse uma pessoa normal e isso afetou só em mim. O piebaldismo é uma condição genética que atinge uma a cada 20 mil pessoas. Isso ocorre porque existe uma alteração na melanina, pigmento responsável pela cor da pele e do cabelo. A condição é muito confundida com o vitiligo, que são manchas que aparecem ao decorrer da vida. O piebaldismo é hereditário e as manchas já nascem com a pessoa e não mudam de tamanho. Durante a adolescência, ela chegou a sentir vergonha do corpo. Tentou muitos tratamentos e até receitas caseiras. Já teve gente que falou, não, usa umas receitas de caseira, que vai no sol e fica, que passa. Remédio para tomar, toma uma raiz de não sei qual planta. Mas não funciona porque é uma falta de melanina, então não tem como repor. Tipo, é só aceitar e viver. A chave virou no fim do ano passado, quando um vídeo da Giovana viralizou na internet. Hoje ela está numa agência de modelos e tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. E o melhor de tudo, passou a se aceitar, se achar linda e poderosa, como realmente é. Estou modelando, estou numa agência e é muito boa porque lá eu me sinto, já me sinto linda, né? Então eu me sinto mais ainda, tipo, porque eles valorizam muito a questão da gente ser diferente, a gente ser agente, sabe? Agora vai usar esse poder para influenciar outras pessoas a se aceitarem como realmente são. Eu espero quebrar muitos tabus, principalmente de vitíligo, às vezes de pessoas gordas, magras, sem perna, sem braço, porque pessoas diferentes não são muito aceitas, tipo, em qualquer lugar. Então, para todo mundo se sentir bem, tipo, sair e ser você mesmo.